Ah, you are live. Acho que entramos. Saudações e complicações, queridos amigos. Estamos aí começando a nossa transmissão. Me virando aqui, deixa eu convidar o nosso amigo. Greg. Eu acho que... You are live. Vamos lá, eu acho que é isso aí mesmo. Já, já o povo começa a aparecer. Bom, meus queridos amigos, saudações e complicações. Então, sejam bem-vindos aí à nossa live aqui no canal. Pronto, beleza. Acabei de ter aqui a minha confirmação da minha contra... Ixi, olha só, entrou todo mundo. Nossa, quanta gente. Espera aí, gente, deixa eu trazer o Greg já para essa bagunça. Grande Greg. Pronto. Aí, agora estamos ao vivo. Ao vivo Recores. Ah, pois é. Saudações a todo mundo. Eu entrei aqui, não tinha visto os comentários. Eu falei, pô, será que entraram os comentários, tudo? Aí entrou tudo, uma galera entrando aqui. Deixa eu citar aqui. Paul Weinbar. Fala, Leandro, boa noite. Daniel Álvares, boa noite. Vamos dar boa noite para essa galera. Vlad, o empalador, direto da Romênia. Eu sou o Gaspar. Hector, boa noite. José Miguel. Leandro, meu xará, nome bonito. José. Um abraço para vocês, né, Miguel? Um abraço para Alagoas, terra maravilhosa. Morei muitos anos aí, vamos lá. CDL. Vamos lá. Meu querido amigo Greg Duboc. Seja muito bem-vindo, tá, cara? É uma imensa honra ter a sua presença. É um privilégio para todos nós aqui do canal poder receber você aí, uma pessoa simpaticíssima, que eu tenho uma admiração muito grande, um profundo conhecedor da arte urológica. E a gente vai ter aí uma horinha de um bate-papo muito legal. A gente vai... Minha esposa chegou para mim hoje e perguntou, Leandro, qual é o assunto da live? Eu falei, ah, não sei, é o Greg. A gente entra ao vivo e começa a conversar sobre relógio, já já aparecem as perguntas e aí a gente vai embora. Vai ser um bate-papo muito legal. Greg, meu querido amigo. Leandro, primeiro, obrigado aí pelo convite, obviamente. Bom, com muita honra estar aqui, não tem nem como falar. Está falando com o seu público também. Bom, quem não me conhece também, sou daqui do YouTube e tenho um canal de relógios também, assim como o Leandro. Fico o convite para quem não conhece, o canal 10 e 10, 10 e 10 Relógios. E acho que esse é o tema, vamos deixar livre, porque assunto não falta. E deve ter um monte de perguntas aí para... Depois daquela vez que a gente apareceu junto no Instagram, que deu um tilt na internet, aparentemente, porque nunca vi tanto comentário na minha vida. Rapaz, foi engraçado, cara. Nas minhas postagens no Instagram, eu nunca tinha tido... Sempre era assim, curtido por fulano de tal e outras pessoas. Foi a primeira vez que apareceu curtido por fulano de tal e milhares de outras pessoas. Eu falei, caraca, esse Greg é forte mesmo, cara. O meu foi a mesma coisa, foi assustador. Sucesso absoluto. Legal, legal, legal demais, cara. Mostra aí para a gente que máquina que você está usando aí, Greg. Eu estou com... Vou tirar mais fácil. Um Grand Seiko. Um Grand Seiko. Vai focar aí bonitinho. Eita, pesado, hein? Um SBGE011. Esse aqui ainda... Não precisa se dar para ver aí, depois eu posso mudar o ângulo. Quando ainda tinha Seiko em cima e o Grand Seiko embaixo. Antes era quando o Grand Seiko ainda era um relógio exclusivo de mercado japonês. Era pré... Acho que foi em 2017, 2017, que a Grand Seiko deu uma expansão e foi atacar mais mercado internacional. E eles tiveram que dar uma separada por questões de marketing. Colocaram o Grand Seiko como sendo uma marca independente, mas do mesmo grupo. Que é até uma coisa interessante, quando não vem pergunta, vou até falar um pouco disso que eu acho legal. Essa mentalidade ocidental versus oriental de produto que a Seiko tem um... Vamos colocar assim. No Japão, não se tem tanto esse problema de respeitar uma marca que produz tanto um relógio de entrada de 20 dólares como um Grand Sonnery, como um credor que é da Seiko, de 500 mil dólares. E o nosso mercado por esse lado da Europa tem essa tendência a achar que uma marca que produz uma coisa simples não consegue também fazer uma coisa muito excelente. É uma mentalidade nossa, não sei porquê, mas é saciedocacional, o que que é. Então tem esse preconceito. Por isso que, por exemplo, a Grand Seiko, a Credor, que também é outro subgrupo da Seiko, eram exclusivamente feitos para japonês. A Credor hoje, por exemplo, ainda é 100% japonesa. Você até consegue comprar nos Estados Unidos, mas você precisa fazer encomenda com boutique Grand Seiko, ver se eles vão conseguir. Nossa. E aí em 2017, o que a Seiko fez? A Seiko fez a jogada que a Toyota fez quando fez a Lexus. É o quê? A gente não consegue entrar no mercado americano sendo um Toyota, que a gente está vendendo um Toyota de entrada, entrando com um carro de megalústica, os americanos, ou enfim, o ocidental, tem essa mentalidade de, não, peraí, não é possível, vou gastar tanto num Toyota. Você vê que o carro é excelente, bate de frente com, sei lá, com Mercedes, com BMW, e era o problema da Grand Seiko. O Grand Seiko bate de frente, se não bate mais forte, inclusive, e passa com Rolex, com Omega, com grandes marcas suíças. Mas tem esse preconceito de falar, mas como é que uma marca que faz um diver de 50 dólares pode ter um relógio de 10, 20, 30, 100, 200 mil dólares? E eles deram essa separação do Grand Seiko. Então hoje, quando você vai comprar um Grand Seiko, você vê na internet, você sempre vai ver aqui em cima, nas 12 horas, Grand Seiko. Não que nesses antigos, que vinha só o Seiko em cima, e o Grand Seiko meio como uma sublinha. Então, esse aqui, inclusive, eu fiquei muito tempo atrás de um desse, que era com esse pré-japonês, esse japonês, na verdade, nessa época que era separado um do outro, até em 2017 ou 2018, quando eu consegui juntar para comprar um Grand Seiko, foi exatamente na transição. E quando eu comprei, ele já era Grand Seiko em cima. E eu fiquei meio chateado, porque eu queria ainda achar um Seiko Grand Seiko, mas, enfim, agora finalmente, estou com esse aqui. Você que imagina, esse aqui é 2010, esse relógio. As marcas hoje, por exemplo, a Grand Seiko seguiu um caminho separado, ou elas ainda continuam juntos, Greg? Eles continuam juntos. A Seiko, vamos dividir a Seiko, assim, meio que em três níveis. A Seiko, ela tem uma capacidade de produzir qualquer coisa. Acho, na minha opinião, hoje, se você parar por lá, de modo geral, a melhor marca de relógio que existe, porque ninguém consegue fazer tudo com excelência ou custo-benefício que nem eles. A galera sempre fala, não, é in-house, in-house. Teoricamente, Seiko é tudo in-house, porque é tudo feito por eles. Então, o Seiko mais barato do mundo vai ser in-house porque é feito por eles. E aí, como é a Seiko hoje? Isso manteve já na época antiga. Aí você tem a Seiko básica. Então, você tem desde os Seikos 5, pode subir para os Prospex, os Pressages, essas linhas que acho que todo mundo conhece. Aí você sobe um nível que vai para o Grand Seiko, que a visão do Grand Seiko era sempre uma coisa de ter uma... um relógio que oferecesse uma visibilidade extrema, que fosse excelente visibilidade, que fosse super preciso e fosse de um acabamento primordial. E aí existe a terceira separação, que é a Credor, que teoricamente é só para o mercado doméstico do Japão, que é a linha da Seiko, onde eles são livres para inovar e criar o que eles quiserem. Então, são relógios... E, inclusive, eles fazem 100% focado no público japonês. Eles não têm o menor interesse em design, que vai agradar europeu, que vai agradar americano. Dão a menor bola. Eles fazem o que eles querem para eles. Então, por exemplo, nos Grand Seiko, você vai ver relógios sempre de hora, minuto, um GMT, um crono. Pronto. Quando você parte para um Credor, você já vai começar a ver Minute Repeater, repetidor de minutos. Você vai ver complicações extremamente absurdas. Os Skeletons. Uma linha muito diferente. E as grandes tecnologias da Seiko, elas geralmente são criadas no Credor, vão para a Grand Seiko, e é de fundo depois na Seiko quando ela vira mais barata de produzir. O primeiro Spring Drive veio no Credor. Para depois entrar no Grand Seiko e hoje você tem uma linha da Seiko com os Spring Drives embutidos. Que legal. Seiko é uma marca que... Bom, eu sou apaixonado, então dá para falar por três horas e meia só de Seiko. Você estava com o Credor há uns meses atrás, né? E você com um Grand Seiko, você sente alguma pegada mais artística para o Credor? Qual é a diferença que você sente? Os Credos costumam ter uma pegada mais social no geral, então eles costumam ser mais finos. Mas onde eu vejo a maior diferença, sem... Todo mundo sabe que o acabamento do Grand Seiko é espetacular. Tem o acabamento, o famoso polimento Zaratsu, que é o... Eles falam da espada do Samurai, que é o acabamento espelhado perfeito. Só que no Credor isso é elevado ao nível ao quadrado, assim. O nível de acabamento da Credor é... Existe dentro da Credor, eles chamam de microestúdio, que é onde eles fazem as peças mais especiais da Credor. Esse microestúdio, quem foi lá fazer... Dar treinamento nesse microestúdio foi o Felipe Dufour, que acho que é um dos maiores relogieiros vivos hoje em dia, que... Para quem não conhece, o Felipe Dufour é um suíço que ele faz o relógio 100% à mão, a cada roda dentada, qualquer coisa, tudo ele faz à mão, ele faz o polimento. O cara é o mestre, vale a pena pesquisar. O Felipe Dufour, os modelos são Simplicity, enfim, são relógios espetaculares. E ele foi na Grand Seiko passar algumas dicas de acabamento. Então, você tem... Desculpa, na Credor. Então, na Credor, você tem nível de acabamento, de ângulo de máquina, de coisa assim, que você só vai encontrar em relógio suíço de 150 mil dólares para cima. Enquanto você consegue em um Credor hoje... A Credor tem alguns mais baratos, mas a minha verdadeira Credor, que seria mais ou menos como aquele que eu peguei, ele começa nos 8 mil dólares. Aquele relógio, infelizmente, eu acabei vendendo porque eu recebi uma oferta que compensou num... Bom, a galera, assim que eu acho que eu tenho 400 milhões de relógios, mas não é verdade. Eu vendo tudo para poder comprar outro, porque senão eu não consigo ter outro. E foi o caso desse. Esse Credor acabou indo embora porque veio uma oferta muito boa aqui no Brasil. Ele provavelmente é o único do Brasil. São raríssimos, né? São raríssimos, raríssimos. Foi feito só para o mercado japonês, né? Imagina... É difícil mesmo de chegar aqui. Difícil, porque tem que ser um colecionador... É igual você achar Grand Seiko em mais antigos, que é da época que você... Esse aqui, por exemplo, se você pega lá na... Ele tem o certificado, tem tudo, você bate o olho, está lá. Comprado na Waco, que é onde tem uma boutique da Seiko, acho que em Tóquio, está lá com o certificado de tudo, mas você só comprava lá. Então, a pessoa que comprou, eu comprei do primeiro dono, eu sei, ele foi, estava numa viagem a trabalho em Tóquio, foi lá e foi atrás para comprar, já era colecionadora mais velha, e comprou o relógio. Então, era muito específico se achar... Tem alguns no Brasil, que eu sei, tem alguns colecionadores bem doentes aqui, que tem cada coisa maravilhosa, mas é, realmente, não é o que você vê todo dia. O Credor é... Eu nunca vi outro Credor ao vivo desse estilo do meu. Existe uma linha Credor mais simples, existe ainda, acho. São modelos bem mais de entrada que a Credor faz também, exclusivamente mercado doméstico japonês, mas esse eu já vi um outro, mas os Credors que são desse nível atual, eu nunca vi outros sem ser o meu. Legal, cara, legal. Eu acho que o mostrador dele era tipo uma porcelana, era um negócio sensacional. O meu não era porcelana, mas tem o com a porcelana, que é fantástico, fantástico, fantástico. É lindo, lindo, lindo. É tudo pintado à mão, nossa, é um nível de acabamento. Sim, tem um modelo que, inclusive, várias pesquisas aí também, para quem não conhece, o EICHI, E-I-C-H-I-2, ou um também, que é esse que o Leandro está falando, que é um mostrador, é uma placa de cerâmica, que é um processo absurdamente complexo, e eu recomendo você primeiro bater um olho na foto, olha a foto do relógio, você vai ver lá os marcadores de hora, ele é só hora e minuto, em segundo, você vai ver os marcadores de hora, tal, o logo, tal, e aí, quando você olhar bem e ver que não tem nenhum defeito, dá uma olhada direito, que você vai ver que tudo aquilo é feito à mão, é um artista que pinta manualmente com um pincel cada index, cada logo é pintado à mão, assim, um nível absurdo, é espetacular, para a gente que gosta de obra de arte, se eu não me engano, é só um artesão que pode pintar, que é capacitado pela Seiko para fazer as pinturas, é fantástico. imagina, cara, o livro de arte, o negócio desse, é uma coisa sensacional, sensacional. Se a gente agora virar, for para o outro lado da Seiko, entrando no mundo Seiko, a gente tem, eu na minha opinião, em termos de, sempre quando as pessoas me perguntam, Leandro, eu curto relógio Diver, o que você me recomenda de entrada? Ali vai estar sempre, começando ali com o Orient, mas a Seiko, ela está ali um pouquinho acima da Orient, o que você acha dos relógios de entrada da Seiko, não só os de mergulho, que tem outros modelos também, a linha Pressage, é maravilhosa, o que você acha, Greg, para uma pessoa que quer entrar, de repente, pode ser o primeiro automático da pessoa, mundo Seiko, entrada, como é que a pessoa vai caminhar nessa Seara? Eu tenho, assim, de experiência própria pelo que eu vejo, do que eu pego na mão, do que eu, conheço, eu não sou uma conhecedora do mundo, obviamente, então, isso dado da minha experiência, mas eu vejo que, quando você coloca real por real, de quanto você está gastando, de quanto você está pegando, dólar por dólar, iene, iene, seja qual for, eu costumo achar que na Seiko, ele está um tiquinho acima, ele está um nívelzinho acima, é pessoal, os Orient de Mergulho são fantásticos também, de entrada, não tem como falar mal, não tem como falar mal, mas eu tenho uma tendência a recomendar para o lado da Seiko, a Seiko, infelizmente, tirou o SKX de linha, que foi um sucesso absoluto da Seiko por muito tempo, e até me assusta, às vezes, porque eu lembro de SKX, você comprava no exterior, assim, na viagem, por até pela Amazon, por exemplo, era um relógio de 50 dólares, que na época não dava 200 reais, e eu já vejo gente me mandando mensagem, de não, mas você acha que eu deveria comprar esse SKX? Ela fala, não sei, quanto? Não, 2.500, 3.000 reais, e eu falo, não, meu Deus do céu, você comprou um Turtle por isso, e o Turtle é um nível acima sem comparação, o movimento é superior, enfim, tem diversas características superiores, agora, o Seiko 5 hoje, que é o que tomou o lugar da SKX, ele não é mais um Diver, ele não tem coro rosqueada, se eu não me engano, ele é 100 metros, então ele tem uma perdida aí de espaço, eu acho que a Seiko comeu um pouquinho de bola, não sei se é proposital, não sei se está vindo coisa nova aí, mas eu acho que ele deu uma comida de bola de perder essa faixa exata de preço do Diver, porque virou uma faixa que você vai para um Quartz, que são excelentes também, Solares e tal, mas os mecânicos hoje, assim, Diver, basicamente, você começa no Turtle, que é um relógio de uns 2.700 reais para cima, dependendo do acabamento, enfim, da versão e tal, mas eu recomendo tranquilamente e vou até fazer mais uma menção aqui que eu acho legal de colocar nesse mesmo nível de Diver de entrada, o Citizen, o Citizen tem muito relógio legal de entrada, a linha Professional deles tem muita coisa legal, até vou puxar um gancho, a gente fez um vídeo lá no 1010, que foi ao ar, sexta-feira passada, que a gente faz escolhas de relógio até 3.000, inclusive eu falo de um Seiko Pressage e o Adriano, o querido Adriano que apresenta lá comigo também, ele recomendou o Seiko, desculpa, o Citizen, o Citizen Diver, eu acho que são excelentes relógios, é engraçado, a gente geralmente não fala muito de hora, mas assim, as pessoas sempre perguntam, mas você não gosta? Não, é só porque a gente esqueceu e falou de outro, tipo, tem aquela coisa, não é só porque eu não falei porque eu não gosto, calma gente, tudo bem, a gente gosta também, é que não cabe para todo mundo, mas eu lembro até, muitas vezes a gente falou do Oriente Bambino, é que tu vê que a gente sai um pouco do Diver, vai para o social, mas que é um baita de um relógio, é um custo-benefício absurdo, assim, não tem com quem comparar, mas eu acho que assim, todo mundo está muito bem servido com um Oriente de entrada ou com um Seiko Diver de entrada, eu nem gosto de falar muito a frase de entrada, porque eu acho sacanagem com o mercado dele, porque é o que você tem ali, eu diria talvez até o mais simples, mas não de entrada, porque oferece menos, mas oferece o suficiente, se a gente para para ser bem sincero, o relógio de 50 dólares oferece muita coisa, e é uma curva exponencial de valor versus o quanto oferece, que o relógio de 100 mil dólares oferece 100 mil vezes mais que o relógio de mil dólares, a gente sabe disso, então tem esse, por isso que eu brinco um pouco disso, é o começo, é o começo, aí o céu... Os primeiros passos, não é entrada, é os relógios em que você vai dar os primeiros passos, deixar a pulguinha morder, aí depois você tem que pôr, aí depois... É verdade, que bacana, que bacana, vamos começar aqui depois dessa aula, vamos começar aqui algumas participações dos nossos amigos, vamos ver aqui com meus queridos amigos, Daniel Santos aqui, obrigado Daniel por contribuir aí, que honra ter o Greg e o Leandro juntos, só faltando os outros integrantes, e isso daí, logo, o Vitor, o Adriano, um grande abraço para vocês dois, queridos amigos aí do 10 de 10 Team, por favor, falem sobre a Ball, o Daniel é louco pela Ball, essa marca, cara, e é uma marca sensacional, ela tem um vínculo muito forte com a história das ferrovias americanas, né Greg? Sim, sim, eu gosto, Ball é engraçado, Ball é uma marca que é difícil ver, ela nunca, na minha opinião, ela nunca decolou o quanto ela merecia decolar, mas são relógios que, assim, quando eu penso em Ball, instantaneamente, eu penso em relógios extremamente robustos, extremamente resistentes, bem feitos, fortes, um lume espetacular, eu lembro, acho que foi, agora não lembro que ano, mas a Ball lançou um relógio em parceria, faz um tempinho já, com o baterista do Kiss, da banda Kiss, de rock'n'roll, e o baterista, agora não lembro o nome dele, esqueci, mas ele usava um relógio no show, e era o teste de se o relógio realmente era durável ou não, e assim, qualquer pessoa que já tocou uma bateria sabe que cada pancada dessa que você dá na bateria é teoricamente super ruim para o relógio, e o cara tocava no show, não sei o que, pegava o relógio, depois estava funcional, então era muito, tinha muito essa pegada, para mim sempre foi muito com esse, com esse lado de robusto, de parrudo, mas é uma marca que precisa ser mais comentada, inclusive, bem lembrado, Daniel, ótimo tema para ser lembrado, Ball, fica de quem não conhece, Ball Engineering, é muito legal, muito legal, teve um acidente que teve nos Estados Unidos, porque quando a gente começa a falar sobre, particularmente sobre a Ball, tiveram outras marcas ali também, mas um evento que foi muito significativo para a história da relogioaria envolveu um acidente de trem, naquela época onde já se começavam os relógios de bolso da Ball, não haviam ainda os fusos horários, não eram estabelecidos ainda, então os trens viajavam praticamente em horários bem, era um controle muito difícil por não haver os fusos horários, então houve um acidente, pessoas morreram nesse acidente, e aí deu-se a necessidade de você criar máquinas mais precisas, porque foi um relógio que parou alguns minutos, eu vou contar esse vídeo, vai dar uma história muito legal, e a Ball está profundamente envolvida também nessa resposta a esse acidente que aconteceu lá, e a fama dela também foi muito legal nesse evento aí, é um vídeo que, Daniel, logo logo vou fazer esse vídeo no canal, vai ser bem bacana, obrigado aí pela sua contribuição. Vamos ver aqui o meu amigo Greg, aqui o Harrison, a galera que vem chegando, falou, vou deixar o like, isso ajuda a gente, eu uso o StreamYard, então eu não vejo aqui a minha tela do YouTube, então eu olho aqui para a câmera, mas aí os comentários eu tenho que olhar aqui para o computador, mas vai dando o likezinho ali, galera, e quem não for inscrito no canal, por favor, seja muito bem-vindo, não só aqui no GMT-3, como também no 10 e 10, você vai estar muito bem servido. O canal Retro tem uma pequena coleção de G-Shock, bacana, vamos ver aqui, é o D, seria o Greg, parente da cantora Jane Dubok, aí, é o D. O pior é que sim, sério, cara? Bem distante, acho que ela é o prima de segundo grau da minha mãe, não sei, mas sim. Ah, que legal, e sobrenome é de onde? Sou parente, é francês. Francês, esse cara é chique demais, né? Daniel Negri, Negri, dois monstros, legal, top demais, grande Greg, parceiro do meu amigo Gustavo, relogioeiro das estrelas, Guga, grande abraço para você, Gustavo, abraço para você também, Daniel, Rodrigo Matos, aqui, serente, canal 1010, Antônio, Balmercier, Clifton Small Seconds, não sei se você conhece o modelo, mas o que você acha da Balmercier, Gregão? Outra marca também, que eu acho assim, um custo-benefício maravilhoso, vou dar uma sugestão para quem está procurando Balmercier, se me permite a Balmercier, que não me ouça nem as joalherias, mas procure usado, porque é um relógio que tem uma tendência a dar uma desvalorizada bem forte quando sai da loja, por quê? Porque é um relógio pouco conhecido, hoje ele é meio que visto como um relógio meio do caminho, entre o iniciante e o colecionador mais avançado, então ele tem um pouco desse preconceito, tem bastante usado por aí, só que assim, eu acho um relógio espetacular, fantástico, o Clifton agora, não estou lembrando qual é esse Small Seconds, mas por exemplo, o Kapland, que é uma linha da Balmercier que eu acho lindo, acho um dos alunos sociais mais bonitos que tem, na faixa de preço, eu acho fantástico de beleza, um design assim lindo, 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 super chique, um relógio, eu sou fanzaço da Balmercier, e é uma marca que eu acho que merecia muito mais, assim como a Boll, merecia ser muito mais comentada por aí, a gente não vê muito por aí, é engraçado, mas é, Antônio, é um baita relógio, não tem como falar mal. Tem um modelo da Balmercier, só não estou lembrando exatamente qual que é esse agora, o Clifton Small Seconds. Tem um modelo da Balmercier, que ela faz uma homenagem àquele carro, o Shelby Cobra, tanto que tem até um cobrazinho no ponteiro de segundo, nossa, é lindo demais, meus queridos amigos, vamos agora às participações dos senhores, todos que estão contribuindo aí, muito obrigado, vamos ver aqui as nossas perguntas, Gabriel Marques, o que acha da Mido? Vale a pena? O que você acha? Doutor Greg? Cara, eu tenho pouca experiência com Mido, sabe, Leandro? É uma lógica que eu peguei muito pouco na mão, é engraçado, eu não tenho, sempre que eu peguei foram alguns mais antigos, então sempre estavam meio baqueados, muito usados. Um modelo bastante famoso é o Commander, da Mido, tem várias leituras do Commander, eu gosto bastante, eu não posso opinar muito, porque eu não tenho conhecimento muito fundo dele para falar, mas se o Leandro está falando que é bom, vocês nem precisam duvidar. Ah, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Meu querido amigo Vinícius, aqui com uma pergunta bem legal, qual foi a sua maior frustração na compra de um relógio, Greg? Nossa Senhora, isso é difícil. Quando chega a fatura do cartão, geralmente, se eu olho... E ela chega, depois ela chega mais um pouco no mês seguinte, mais um pouco no mês seguinte. Às vezes, nem quando chega, às vezes quando a esposa pega, vai pegar e fala, o que é isso aqui? Aí dá uma certa frustrada. Estou tentando pensar aqui em algum relógio que não... Eu tenho uma tendência, acho que quem já me segue já reparou isso, a gostar de relógios meio esquisitos. Tenho uma paixão mais por relógios independentes, relógios com designs mais estranhos de modo geral. Então, estou tentando pensar em algum relógio que não entregou nada muito especial. Por que eu comentei isso do meu design diferente de relógios? Porque muitos relógios eu compro sem pegar na mão antes. Porque como são relógios meio únicos, meio difícil de aparecer por aí, mas é um relógio tipo, putz, estou indo viajar para algum lugar, tem algum lá à venda, e manda entregar, ou... Enfim, por várias questões, algumas vezes, eu não vejo um relógio antes de comprar. Estou tentando pensar em algum que eu peguei, olhei e falei... Não era bem isso, né? Não era bem isso, mas assim, é engraçado, não tem nenhuma que foi uma grande frustração, assim, para ser marcante. Se a gente pensar... Putz... Sabe, um que foi um pouquinho de frustração, para abrir um pouquinho, um que foi um pouquinho de frustração, que foi uma vez que eu comprei, e foi uma frustração que hoje eu me arrependo de ter sido essa frustração, até vou tomar mais dois minutos para falar disso. Foi um IWC que eu comprei uma vez. Eita, caiu minha bateria. Espera aí, deixa eu trocar. Vai falando aí que eu vou trocar minha bateria. Foi um... Uma vez eu comprei um IWC, um Mark 18, e eu tinha a ideia que eles eram todos com máquina ETA, e foi bem na época da transição, que a IWC, que a SWAT Group meio que parou de fornecer máquina ETA para todo mundo, e entrou com máquina Selita. E na época eu não tinha muito conhecimento a fundo, eu tinha um pouco de preconceito, puramente preconceito, porque hoje eu vejo que era uma grande besteira. Olha lá, está de volta. E eu, no fim, quando eu descobri que o relógio era máquina Selita, me incomodou, falei, putz, não era isso que eu queria, e tal, e acabei vendendo o relógio. Hoje eu não teria vendido, porque hoje, apesar de eu ainda achar ETA superior à Selita, é ínfima essa superioridade, então não seria hoje um motivo de frustração de decepção. Mas poderia ser uma dessas decepções, mas não tem nada muito marcante que eu fale, nossa, esse eu peguei, que eu só queria jogar na parede, nunca nada me entregou do que eu não estava 100% esperando. Tem relógios que eu posso dizer que eu comprei, que eu esperava vestir melhor, e não vestiram tão bem. Como eu comentei, muitos relógios eu compro sem ver, e muitos relógios eu compro fazendo rolo, porque não consigo manter todos, obviamente. Então, entra um, sai outro, e acabo fazendo rolo sem ver o relógio antes, naquela empolgação, que eu não recomendo, inclusive. E nessa empolgação, vai e vem, pega uma coisa e fala, putz, não vai se mudar confortável. Um relógio que eu tive muito problema, e é um relógio que é engraçado, porque é um relógio que eu sou apaixonado, é o IWC Big Pilot. Foi um relógio que eu fiquei anos, 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 atrás de um que conseguisse aparecer um. Então, consegui achar um, o cara me vendeu super bom preço, não tinha como falar não, tanto que, por isso que eu comprei, que eu falei, na pior das hipóteses, se eu não gostar do relógio, eu consigo passar ele para frente, no mínimo, nesse valor, e se eu não fizer um bônus extra em cima. E o Big Pilot foi um relógio que me vestiu, ele ficou, eu já sabia que ele era grande, afinal dos contos, é um Big Pilot, mas ele ficava muito pesado no meu braço, não sei, sabe aquele relógio que eu me via a cada, uma hora tirando do braço para dar uma descansada e colocando de novo. Então, foi um relógio que me marcou um pouco. Eu estou até com um relógio aqui, que não é meu, vou até aproveitar para mostrar, que eu deixei uns relógios separados aqui, estou com alguns meus e alguns emprestados, que é um Royal Oak, só que de ouro, eu vou colocar ele aqui para vocês darem uma olhada, é um Grand Prix. Que coisa linda! Então, ele tem a caixa toda de ouro rosé, e todo o acabamento aqui de carbono, que você está dando para focar direitinho, eu mudo até o ângulo aqui, mas é um relógio que, eu não sou o maior fã do mundo de Royal Oak, tá? Offshore. Esse relógio que, eu não sei quanto ele pesa, mas ele deve pesar, sem exagero, os 400 gramas. Nossa! Tranquilamente. Isso aqui é um chumbo, isso aqui é um urumacito. Isso aqui no braço, é de um baita amigo meu, que deixou comigo para fazer revisão, lá na Watch Time com o Mauro, o grande Mauro, assistindo. Nossa, querido Mauro! E peguei o relógio, e falei, não, vai usando o relógio e tal, não consegui, porque era tão grande, tão pesado, que o relógio incomodava. Isso sem contar a parte do quanto isso aqui chama atenção, né? Porque isso aqui parece uma pepita de ouro no braço. Não é discreto, né? Zero discreto. Até pôr ele aqui, para vocês verem como ele fica no braço, é um belo de um trabucão. Vou até mostrar ele aqui melhor, aqui a parte de trás também. Nossa, que lindo! Não sei se colocou direitinho, mas... Um belo de um trambolho. Isso aqui, impossível passar despercebido. Mas assim, o relógio que mais assustou nesse relógio, e foi por ignorância mesmo, porque eu não tinha, nunca tive relógio de ouro assim, grande, então eu tinha essa ideia de quão mais pesado o relógio de ouro era. Mas, em defesa dele, ele é extremamente confortável. Ele parece um trambolho gigantesco, o meu pulso não é grande, e ele veste super bem, mas assim, cansa, viu? Cansa. Imagina, imagina. Pra você ter ideia, esse mesmo amigo tinha deixado comigo um Richard Mille, você vê que ele é bem, a coleção dele é bem modesta. Ele tinha deixado o Richard Mille comigo, tem até umas fotos lá no meu Instagram dele, um Felipe Massa, na verdade tem dois, ele deixou dois, era um de ouro branco, desculpa, um de ouro branco com titânio, e outro de titânio com ouro rosé. E, cara, o relógio leve, 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 eu nunca tinha tido muita experiência com o Richard Mille, e assim, mesmo esquema de chamar atenção, tal, só que o relógio era tão confortável, tão leve, que dava pra usar o relógio, assim, pra fazer o que você quisesse. É impressionante essa diferença. Hoje, o bem dos dois, sabendo que os dois são o mesmo preço, eu iria direto pro Richard Mille, assim, foi uma experiência bem legal de poder ter esses dois relógios na mão, mas eu diria que uma coisa que me decepcionou um pouco, então foi relógio de ouro, porque eu descobri que é um chumbo e não é muito prático, mas assim, quem tá comprando relógio de ouro, tem mais uns outros 40, então, nem tá ligando com isso que eu tô falando, que é o caso desse, meu amigo tem centenas, então não é o parâmetro, pode usar como quiser, quando cansar troca por outro, pelo Richard Mille, por exemplo. A Richard Mille, ela é uma marca que, ela não é tão, ela é uma marca bem recente, se a gente comparar com as mais tradicionais, e ela tem uma certa, tem um hype meio, tipo assim, relógio, assim, de piloto de Fórmula 1, da galera que tem muita grana, de um jogador de tênis, como o Nadal, por exemplo, que tem o Richard Mille dele, que pesa aí 40 gramas, 30 e poucos gramas, o relógio, o que você acha dessa marca, Richard Mille? Ela tem relogioaria, tem, tem, qualidade, tem, qualidade é indiscutível, né? Mas o valor que, que se cobra num Richard Mille, o que você acha, Greg? É relógio pra aquilo tudo mesmo, ou você acha que ela é uma marca, que é inflada aí, pelo hype do momento, o que você acha? As duas coisas, ela é, obviamente, inflada, porque a gente sabe quanto custa o relógio pra ser feito, sabe o lucro absurdo que é em cima dele, porém, esse lucro também é em qualquer outro relógio que você está vendo, seja um Panerai, um WC, um Rolex, a gente sabe que o lucro sempre é muito grande, e no caso da Richard Mille, eu até dou um certo perdão pra esse lucro grande, porque, teoricamente, é uma empresa muito pequena, então, são custos que têm que ser diluídos, uma mão de obra meio difícil, muitos movimentos deles são terceirizados, esse do RM11, por exemplo, que é o Felipe Massa, é terceirizado, só que, assim, as soluções tecnológicas e os materiais que o Richard Mille usa são fantásticos, não tem como negar, por exemplo, o do Nadal que você comentou, se eu não me engano, o básico dele, ele pesa 29 gramas o relógio completo, pulseira, movimento, caixa, tudo, você tem no braço, no negócio abraçado, 29 gramas, e o relógio é resistente pra você jogar tênis, que, que nem a gente tinha comentado na bateria do Kiss no começo, é um teste absurdo de durabilidade, ele tem soluções muito, muito legais, muito diferentes, por exemplo, esse do, do Richard Mille e do Felipe Massa, inclusive, puxando de novo a sardinha, tem, eu tenho um quadro lá no 1010, que eu chamo de No Pulso, e eu faço um review do relógio No Pulso, e tem o Richard Mille, dá pra vocês darem uma olhada, vocês veem uma hora que eu viro atrás, dá pra ver, ele tem no balanço, no autor do balanço, deixa eu pegar um, aqui no exemplo, tem um rotorzinho aqui do balanço, ele tem uma, uma espécie de uma chavinha, que você consegue variar a inércia desse balanço, então ele vai ter menos ou mais, pra quê? Se você é uma pessoa muito ativa, você pode diminuir, pra corda não ficar sempre gastando a embreagem, de estar sempre cheia, então ele não carrega tanto, ou se você for usar o relógio só no escritório, ele pode, ele vai ter, deixa ele com mais massa, com mais inércia, pra que ele carregue o rotor, e dê mais corda pro relógio automaticamente, isso é uma coisa que você não vê em nenhum relógio, isso é uma coisa que pra gente, quem tem o Richard Mille nunca viu, nem sabe que tem, nunca nem vai usar, mas são soluções muito legais, e os materiais que o Richard Mille usa são fantásticos, são muito, são sempre inovadores, assim, a maioria deles é a primeira vez sendo usado em relogioaria, ele tem quartos, tipo, da caixa de quartos, quartos temperados, umas coisas assim, muito loucas, que isso tudo, queira ou não, cria um custo alto pro relógio, são sempre relógios muito inovadores, e essas marcas que são mais independentes, que trabalham com criações, com, assim, literalmente, com criatividade livre, o custo disso é muito alto, porque são muitos protótipos, você tem que fazer muitos testes, você é uma marca pequena, você não fabrica tantos relógios, você pega, a Rolex vende hoje, mais de um milhão e duzentos relógios por ano, uma coisa assim, é muito relógio. Ano passado, em crise, foram 800 mil relógios que a Rolex vendeu. Mas em crise. Pandeminha. Você pega, por exemplo, um dos meus showdós, que inclusive o Leandro conheceu pessoalmente, que é o Oxum Jr., que a gente pode até falar com o Greg. Esse relógio ali, mostra, mostra aí, mostra aí, mostra aí, Gregão. Eita, não, eu não, peraí, é o Greg. Deixa eu ver aqui. Solo layout, pronto. Que coisa linda, esse relógio ali. Isso aqui é uma marca super, super pequena, super, deixa eu fazer assim, para focar direito, ver se ajuda. Pronto. Uma marca super pequena, super caseira, que é só, só super encomenda e tal, é o relógio que a marca faz por ano, 130 relógios. Você tem que comparar isso com uma Rolex, né, que faz 800 mil relógios, que faz 130 relógios, 100 mil, 130 relógios por ano. Nossa. Então, esse tipo de custo, a Richard Mille também tem essa coisa, a Richard Mille, cada modelo tem 20, 30, 40, 50, 50, dependendo do modelo, a maioria deles é limitada. Então, isso tudo tem que sair no custo de algum jeito. Porém, aí, falando mal agora, esse custo extra vai muito também pelo marketing. O Richard Mille, como você comentou, está sempre no pulso do cara da Fórmula 1, do cara do Rally, do cara do Golf, do tênis, desse nível de atleta. Isso tudo é pago, isso tudo custa, porque a pessoa está ganhando o relógio, e quem está pagando é o consumidor do relógio. Então, isso está embutido no preço, e ele é uma pessoa que pega muito, muito forte em marketing para pessoas caras. Então, a gente sabe que o Nadal, com certeza, não é barato para ser patrocinado pela Richard Mille, merece ganhar uma fortuna. Bom, o primeiro patrocinado do Richard Mille foi o Felipe Massa, que é super amigo do Richard Mille. Pode não ser tanto caso, mas hoje você pega todos esses, Bubba Watson, Sebastian Loeb, enfim, todos esses ilhares de atletas, personalidades e tudo mais, que são atletas Richard Mille. Quem está pagando tudo isso é a gente, quando compra o relógio. A gente não, quem compra o relógio. Então, esse custo está preso no relógio. Então, tem sim um extra que a gente paga só por isso. Porém, é aquele círculo vicioso. Se não fosse o Carlos Ano, talvez você não conhecesse o relógio, que é, por exemplo, o caso do Oxford Junior. Ninguém conhece isso daqui. Isso aqui é ultra underground da relogiaria mundial. Um relógio mega... Assim, quem conhece, se desespera quando vê. Mas quem não conhece, nem sabe. Porque parece que o relógio vem no Kinder Ovo. Sabe o que é isso aí? O relógio sem graça. Mas, por exemplo, um exemplo, por exemplo, a pulseira é feita sob medida para o seu tamanho de braço. Qual outro relógio vem assim? Richard Mille. Isso aqui pesa... Esse daqui meu, tá? É a caixa de titânio. Ele tem 39 milímetros de diâmetro. Ele pesa 49 gramas, esse relógio. E é um relógio de... 6 mil dólares, 6 a 7 mil dólares. A Omega lançou uma época um Seamaster para um golfista, que era o Seamaster Ultralight, não sei o que lá, não sei o que lá, que custava 50 mil dólares. Pesava 50 gramas. Era mais pesado do que isso aqui. Então tem essa coisa do marketing falso também, mas... Resumindo, Richard Mille é isso. A gente paga muito pelo... pelo esse marketing também. Mas assim, os relógios são fantásticos. Tem que ver ao vivo para compreender. Alguns são mega confusos de ver a hora, concordo. São meio ruins de ver a hora. Eu tenho uma preferência muito forte para os mais simples, se eu pudesse. Mas é... Quem puder e tiver a oportunidade de ver, veja antes de julgar em mãos. Legal. Legal. Uma pergunta aqui. Vamos agora para o... Vamos mudar de continente agora aqui. Pedro. Pedro, obrigado aí pela sua doação, meu irmão. Obrigado aí pela sua participação. Sua pergunta. Vocês conhecem o Raqueta Leopard 24? Tive a sorte de ser o proprietário do último exemplar dos 300 fabricados. É um relógio para submarinista com movimento de 24 horas. Esse modelo tem o Bezel fabricado com um pedaço do submarino nuclear Leopard K-328. A Raqueta é uma das marcas mais famosas. Eu não conheço particularmente os modelos da Raqueta. Sei que ela é uma das marcas mais famosas da indústria russa. Na Rússia, Greg, tem marcas muito legais. O Konstantin Chaykin é russo. Fantástico. E o Raqueta é bastante conhecido pelo número zero, lá na posição das 12 horas. Sei que teve um modelo para submarinista. Esse modelo em particular, vou até pesquisar. Eu também preciso pesquisar. Esse modelo específico, eu não sei qual que é, não. Quem está louco por um Raqueta é o chefe Flávio Federico. olhando, conheci essa marca, fiquei apaixonado. Flavinho, grande abraço para você, meu irmão. Você conhece um pouco da marca, Gregão? Muito pouco. Acredite ou não, relógio russo, apesar de ter uma descendência polonesa ali, vizinha, eu nunca tive muito... Como é que posso falar? Não vou falar... Nunca fui muito a fundo. Nunca nenhum assim me atraiu. Tirando a camada superficial que não tem o Volstok da vida, essas coisas, obviamente não tem como não conhecer máquinas excelentes, mas sabe que é uma marca que até é um... Achou meu calcanhar de Aquiles aí. Não manjo quase nada de relógio russo, soviético desse período. Conheço, sim, obviamente, o básico do nome, mas eu queria até poder te ajudar, Pedro, com mais informação desse Leopard 24, porém, pode ter certeza que acabando esse vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o telefone e dar uma pesquisada. Eu acho muito legal, até me lembrou essa coisa de ser um pedaço do submarino, me lembro um pouco os alemães da Zin que usam o mesmo ácido dos submarinos alemães. Muito legal, quero pesquisar desse relógio. Manda uma foto dele pra gente. Desculpa, Gregão, te interrompi. Esse modelo você conhece, não, Leandro? Não, não, não. Conheço alguns modelos da raqueta, um pouco da história, mas nunca mergulhei a fundo. Acho que por causa da cortina de ferro, não acessar a informação, não era tão... Pedrão, manda uma foto pra gente. Eu espero, tem. Manda uma foto pra gente, Pedrão, do teu raqueta aí, pra gente conhecer um pouquinho mais, repostar lá no nosso Instagram. E obrigado pela sua participação, meu irmão. Vamos ver agora os nossos próximos... Antônio Santana, que polêmica, o que acha da Steinhardt. E aí, Greg? A Steinhardt é mais ligada pra área de... Tem bastante homagem, né? Exato. Mas eles têm alguns modelos, em termos de homagem, qualidade, eu acho bacana os relógios da Steinhardt, né? Sim. Eu, pessoalmente, não gosto de homagem. Eu acho que falta criatividade. Eu sou do time que... Assim, muita gente confunde homagem com inspirado. Por exemplo, você pega um... Antigamente, você pega um Simaster, um Sub, sei lá, um Blampan, todos ali naquela de 60, você vai ver que os nossos são todos muito parecidos. Mas não são homagem que não é um homenageando ao outro, não é uma cópia do outro. Eu sou um pouco contra a marca, simplesmente, pegar um relógio, copiar ao pé da letra e pra não ser chamado de réplica, ela é só trocar o nome. Eu, pessoalmente, acho isso chato porque eu acho uma falta de criatividade. Sejam criativos. É que, assim, eu entendo quem é apaixonado pelo design do relógio. Isso é um tema bem polêmico, inclusive. Eu entendo quem é apaixonado pelo design do relógio e não pode ter o relógio. Porém, eu me encaixo nisso em diversos relógios. Tem muito relógio que eu sou apaixonado e não posso ter o design. Mas eu, ao mesmo tempo, por ser apaixonado pelo design original, eu tenho um respeito pela criação desse relógio, pelo desenvolvimento desse relógio. Então, eu tenho uma tendência aquela coisa de ou é ele ou não é. Pode ser inspirado. Por exemplo, acho que o relógio mais copiado possível, mais homagem que tem, a gente não tem como negar isso, é o Rolex Streamariner. É o relógio mais, que todo mundo mais copia. Existem muitos relógios baseados no design. Só que baseados em que sentido? O mesmo estilo de bezel, porque é um bezel funcional. O mesmo formato de caixa, porque é uma caixa funcional. Enfim, diversas coisas. Mas a homagem em si, eu não sou fã. Eu sou um pouco contra. Eu acho que as pessoas poderiam ser mais criativas. Como eu falei, meu estilo de relógio é o mais criativo possível. Eu gosto de coisas esquisitas. Então, eu gosto de quem sai da caixinha. Então, o homagem é exatamente o mais pra dentro da caixinha possível. Não deixa eu copiar, fazer o igual e só colocar o meu nome. Porém, eu sei que eles têm uma qualidade muito legal. Dos homagens, eu sei que Steinhart é talvez a mais decente. mas é um tipo de relógio que não me atrai. O homagem não sou... Bom, réplica eu não preciso nem comentar. Eu sou 100% contra réplicas e falsificações. Mas, inclusive, réplica era o que antigamente seria um homagem do próprio modelo da mesma marca e acabou virando esse termo pejorativo. Eu lembro o Adriano, comenta até o Adriano lá do 1010, ele teve um teve um Omega que chamava réplica. Que era uma réplica de um outro Omega Speedmaster mais antigo que o Omega relançou. Fez como se fosse sendo igual. Que hoje são as reissues da vida, as reações. E chamava réplica. E hoje eles falam que esse Omega réplica era... Opa! O tema já... Tinha um Rolex o Turnograph também que foi relançado, né? Tive um, achava espetacular. E, ó, para quem está procurando um Rolex 36mm Datejust da vida, compre em Turnograph, porque eu chuto que esse relógio ainda vai explodir de busca. Opa! Porque você compra ele barato para um Rolex hoje em dia. Muito mais barato do que aquele Datejust normal. Besal de ouro com marcação ligeira para os dois lados. Relógio de aviação é, teoricamente, o primeiro 2-Watch da Rolex. Ele é... O primeiro Turnograph, ele é antes de Sub, antes de qualquer outra coisa. É um baita relógio. Ainda acho que esse relógio vai... Os Vintages são super baratos para o relógio que eles são. Também o relógio tem uma tendência a... Ou não. Dá para saber, mas eu chutaria que é um... É uma baita compra para Rolex hoje para quem está procurando um Rolex com preço mais em conta na medida do possível. Aham. Gregão, mostra para a gente o que você trouxe aí para a gente, cara. O que você me mandou uma foto de uma caixinha. Vou até deixar você sozinho. Hã? Tô umas coisinhas aqui que eu separei. Não sabia para onde o papo ia acabar. Não, uma conversa boa, cara. Mais de 400 pessoas ouvindo a gente agora. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. 450 pessoas. Só mostra aí o carinho que todos nós aí temos pelo Greg do Boc. Essa figura simpaticíssima aí. Vou até tomar minha câmera aqui, ó. Aproveitar aqui. Vamos ver se vai ficar. Aí. Mostra aí para a gente. Tem umas coisinhas aqui que... Opa. Bom, estava com o graseiro que estava no pulso. Show. Movimento Spring Drive. Não sei se vai dar para perceber, mas uma grande coisa legal do Spring Drive é o ponteiro de segundos que não faz tic-tac. Ele desliza. É o único movimento assim sem ser quartos, né? É. Então, já que eu sou... Ele desliza mesmo, né? Ele é um movimento onde ele é freado. Exatamente. Legal demais, cara. Spring Drive é um... Você está focando bem, não, Leandro? Não está, né? Não, muito bem, não. Mas dá para a gente ter uma noção. Uma ideiazinha. É. Mais detalhes lá no Instagram. Com certeza vai ter dessa máquina aí, né? Mas Spring Drive, assim, é uma tecnologia que, na minha opinião, é o que há de mais moderno em tecnologia de relógio é Spring Drive. É. É evolução do que a máquina de relógio tinha que ser hoje em dia. Se junta o melhor dos dois mundos, é uma mistura de mecânico com um toquezinho de eletrônica de um regulador quartz. Assim, não tem coisa igual a isso aqui. A precisão disso daqui, para quem não conhece, você pega, por exemplo, um outro que eu trouxe aqui para fazer até uma comparação se a gente quiser ver um Daytona. Olha, que lindo, cara. São de ouro branco também. Do mesmo amigo lá, inclusive. Um chumbo. E... Um Daytona, que não tem um relógio Cosky. Um Rolex, em geral, né? Que tem um certificado Cosky. Teoricamente, permite que o relógio possa adiantar cinco segundos, atrasar uns cinco segundos por dia. Ele estaria dentro do parâmetro Cosky. A Rolex, com os superlativos cronômetros, que eles deixam mais dois, menos dois segundos por dia. Isso aqui, esse meu, para vocês terem ideia, ele tem dez anos, nunca foi revisado. Esse Prime Drive tem um esquema diferente de revisão, tá? Mas, ou seja, nunca foi re-regulado. E ele faz, por dia, 0.2 segundos. Nossa! 0.2. 0.2. Por exemplo, vou pegar um outro que eu trouxe aqui, que também foi um presente que eu me dei recentemente, que é o Seiko Tuna. Lindo, lindo, lindo. Que ele tem um movimento quartos, né? O 7C46, que, teoricamente, é um dos movimentos mais espetaculares que tem para mergulho. Esse relógio faz, é menos preciso do que esse aqui, que é em tese semi-mecânico, vai, para não falar que ele é 100%, porque ele tem essa parte de, de, do oscilador quartos, mas, assim, se você olha atrás, ele é um relógio mecânico como qualquer outro. Ele tem todas as, as peças. E, enfim, tem um Tuna de verdade, para quem não conhece, monobloco, caixa monobloco de titânio, a proteção de, de cerâmica, isso aqui, para mim, é, é o relógio de mergulho. Não existe um relógio de mergulho tão profissional e focado na ideia do que ele tem que ser como esse. Isso aqui, para mim, é o ápice do Tewatch, é um relógio 100% pensado em mergulho. Até, curiosidade legal, só para quem não conhece, quem, bom, muita gente já viu o Rolex, o C-Dweller, os Omega C-Masters, que tem a saída de a válvula de escape de hélio. Isso foi criado, só um pouco de história rápida, na década de 70, que os mergulhadores de profundidade muito grandes, quando desciam em profundidade de hidrogênio que entrava dentro do relógio, na hora que o cara ia fazer a descompressão na câmera para voltar as pressões de superfície para não explodir, entre aspas, ele, o relógio, o hélio que entrava no relógio não conseguia escapar a tempo suficiente. Então, o vidro do relógio pulava fora. Qual foi a solução? Rolex e a Doxa, que eu sei que você é muito fã da Doxa, né, Leandro? Nossa! A Rolex e a Doxa criaram a válvula de escape de hélio. Então, qual que era a ideia? Era uma válvula que o hélio tivesse por onde escapar para não arrancar o vidro do relógio do mergulhador. Qual foi a solução da Seiko? E eu acho isso genial. Como fazer, qual que era o problema? Fazer o hélio escapar porque o hélio fazia o vidro pular. O que a Seiko fez? Falou, peraí, e se a gente bloquear o relógio do jeito que o hélio nem entre? Então, esse relógio, o hélio nem entra. Então, não tem válvula de hélio, ele é diver de saturação sem a válvula. Quantos metros esse daí, Greg? Mil. Mil metros. Mil. Nossa! E o tuner, tem esse design que ele chama tuner exatamente porque ele é como se fosse uma lata de apum. Então, o fundo fechado e a lateral fechada. Então, por isso que ele é um monobloco de titânio que ele sobe e ele é todo montado por cima. Então, por exemplo, para trocar a bateria dele, você tem que tirar o vidro, tirar o movimento, abrir, trocar a bateria e colocar tudo de novo. Mas é por isso que ele é tão resistente. É muito legal a história do tuner, vale a pesquisa para quem não conhece. Bom, além disso, está o Oxum Jr., que é meu xodózinho. De todos é o que você mais gosta, Greg? Ah, é. Com certeza. Esse é meu... Passou por bons momentos já. Eu não tenho muito tempo. Eu tenho ele há, acho que, dois, três anos. Não, dois anos, acho. É o Ulisses Nardã pulando aí, pulsando aí dentro, né? Exato. Esse daqui é exclusivo o modelo Date, para quem... Bom, fica também a dica para ver lá no meu canal, no 1010. Tem um vídeo dele explicando como funciona, mas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui no mostrador é a data. Eles indicam a data, é super legal isso. E esse aqui é o modelo mais básico, mais simples, que é o Date. E ele, teoricamente, eles vêm com uma ETA 2824 internamente. Mas esse aqui é o único Date que veio conseguir lá por muita sorte. Esse aqui que vem com o movimento do Lissinardã em house o N320, que é um movimento fantástico, balanço de cibice, enfim, é um espetáculo de relógio. Fechou o dozinho e está só mais o Trogodita aqui, o monstro de ouro aqui, o Kraken. Não tinha como não mostrar que isso aqui é muito legal, né? Cara, é um relógio... É um plano de muita gente. É sensacional, né? Sensacional. Professor Mauro que gosta muito dos APs, cara. Esse daí é uma máquina linda demais, cara. Acabou de voltar de lá, inclusive. Acabou de voltar do Watch Time. Esse tagzinho, polido perfeitamente, não sei se vai dar para ver também, mas... E nas perfeitas, esse relógio já... E para polir uma máquina dessa, né, Greg? O cara tem que saber o que está fazendo, né? Tem, tem isso aqui. Você sabe que... Deixa eu até voltar aqui, né? Você sabe que eu comento muito de Royal Oak, que é um relógio muito perigoso de comprar usado, porque muita gente acaba... o teu sonho é ter o Royal Oak, quer ter o Royal Oak, compra o Royal Oak. E aí vai fazer a primeira revisão, descobre que a revisão do relógio é caríssima, porque é uma máquina super complexa, enfim, tem muita dificuldade. O que o cara faz? Ele fala, não, peraí, não vou fazer a revisão aqui, vou levar no relogio da esquina aqui, vou tirar os riscos e tal. E o cara pega, não sabe, não tem a técnica, não tem as máquinas, não tem o conhecimento, por falta de conhecimento, seja qual for, de fazer um polimento desse. O polimento desse é extremamente técnico. E ele acaba o quê? E acaba arredondando a caixa do relógio. Ele acaba destruindo isso. E existe um certo ponto, se você passar, e o ponto é íntimo, porque o Royal Oak tem acabamento extremamente preciso, se você passou desse ponto, você não tem recuperação. Então, teoricamente, você perdeu o relógio, porque a caixa não vale nada. Se você for comprar uma caixa nova disso daqui, esse daqui, eu posso até dar um número, esse relógio aqui, hoje no mercado internacional, é um relógio de uns 400 mil reais. Isso aqui é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Isso aqui vale mais do que qualquer coisa. Não vale mais que eu, inclusive. Não, pô, o que é isso? Não, pô. E o cara destrói isso. Você pode trocar uma caixa dessa, é uma fortuna. Isso aqui é ouro maciço. Imagina, se tiver que trocar isso aqui, acho que, assim, eu vou chutar, tá? Mas eu chuto que é coisa de 100 mil reais, talvez, só para trocar a caixa. Ou seja, você se ferrou, você comprar uma bomba dessa. Então, caso alguém esteja pensando em comprar um Royoke, veja muito bem, ou não ligue para perder isso. Porém, sugestão de quem já viu alguns Royokes na mão, nunca tive um. O que faz a diferença do Royoke é o polimento. É ele ser, as quinas perfeitas. Esse aqui não tem pulseira de metal, mas se você pega os de pulseira de metal, o nível de acabamento é fantástico, fantástico. Então, é o ponto forte do relógio, na minha opinião, acho que até mais do que o movimento, na minha opinião, é o acabamento. Royoke é um nível, é nível Patek Philippe, é nível Vacheron. Sensacional. É o que tem mais espetacular. Então, fica a dica aí para quem for ver e tomar cuidado com o polimento. Legal, legal. Tem mais perguntas? Uma participação aqui, o Rodrigo, deixa eu ver aqui, aqui tem tanta pergunta que a galera... Eu fico falando aqui e ninguém consegue fazer as perguntas. Deixa eu ver. Vamos pegar. Rodrigo fez uma participação de 50 reais. Obrigado, Rodrigo, querido amigo, muito obrigado, meu amigo. Vamos ver aqui. Pergunta. Pergunta, boa noite a todos, Greg, digamos que a sua caixinha de relógios cabe no máximo cinco relógios. Diante disso, qual o seu top five? Essas são aquelas perguntas que nós... É o estímulo. Eu vou fazer então, eu vou responder um pouquinho diferente. Eu não vou falar de modelo específico, mas eu vou falar assim, o que não poderia faltar para mim em uma caixa de cinco relógios? Sem dúvida nenhuma, um independente, tá? Um relógio independente para mim não pode faltar. Inclusive, vou dar exemplo, porque os três aqui são meus, são três estilos de relógio para mim, não podem faltar numa caixa. Um independente. Aí, assim, obviamente, a gente não sabe quanto é o valor que é estipulado, mas o céu é o limite, então poderia ser qualquer marca. eu pessoalmente sou louco pela MB&F, é a minha marca mais de sonho assim possível. Então poderia ser MB&F, não teria triste com isso. Eu acho que tem que ter um diver de verdade, tipo, um baita de um diver, daquele para você usar sem medo nenhum na água, não estou falando de usar no chuveiro, estou falando de usar fazendo mergulho, explorando, é que, bom, é que o mergulho eu sou muito fã disso, para usar sem medo num naufrágio, enfim, o que seja, um tool watch de verdade, não necessariamente precisa ser um de mergulho, mas um tool watch de verdade, é que eu acho o mergulho a essência do tool watch. Eu teria um Seiko, acho que um Seiko obrigatório em qualquer caixa de cinco relógios, também, em algum momento é uma marca que eu tenho um carinho absurdo e é uma marca que representa muita coisa da relogiaria para mim, para mim e para todo mundo, o que eles fazem, o que eles oferecem, o quanto eles são avançados, enfim, acho que um Seiko obrigatório, de preferência, eu sugeriria um Grand Seiko, eu sugeriria um Spring Drive pela tecnologia que isso aqui, para quem é fã de relogiaria, é obrigatório conhecer. Lindo demais, Ricardo. O Spring Drive, isso aqui é fantástico, é o que tem de mais preciso e, sei lá, eu fico sem palavras e até emocionado tanto que eu gosto desses negócios. Eu entrei já, né? Eu acho que um relógio social, e assim, quando eu falo relógio social, tem que ser 100% social, estou falando de relógio hora e minuto, talvez uma data e olhe lá, mas o relógio social mesmo, assim, fino, pulseira de couro, possivelmente, não pulseira de metal, 100% social, não que, por exemplo, eu sou uma pessoa que não usa roupa social, é raríssimo usar roupa social, raríssimo, se mediterno, muito menos de smoking, sei lá, acho que o último que eu usei isso foi na festa de 15 anos de alguém, aquela coisa que tem o menor costume de usar, mas eu acho que um relógio social, pelo que ele traz, história, o nível que você, um relógio social puxar aqui ultra fino, enfim, o que ele tem, eu acho que é uma coisa fantástica, não tenho nenhum, porque como eu comentei, a gente não conseguiu usar os relógios que eu gostaria, então eu foco nos que eu conseguiria usar e o social ser um relógio que ia ficar jogado na gaveta, então não faz muito sentido eu ter, mas é um relógio que acho que uma caixa de cinco relógios não pode faltar, e o quinto, o quinto, você pode ser mais poético, acho que o quinto, assim, o quinto, ou teria que ser um relógio para ser trocado, um relógio que não fosse fixo, para ser o que você vai curtindo sempre, porque acho que isso é muito legal desse hobby, conhecer muitas coisas, acho que isso é bem fundamental, eu sou um pouco contra aquela coisa de comprar um relógio e fico com ele para sempre, eu tento fazer isso, mas é impossível, e é por isso que acabei aprendendo, conhecendo, e vendo tantos, de tanto ver e pesquisar, então ou iria para uma pegada dessa, ter uma coisa livre de um relógio que pudesse trocar de sempre, ou eu acho que talvez fosse obrigatório um Rolex, uma caixa de cinco relógios sem considerar valor em nada, acho que um Rolex seria um relógio que tentei em uma coleção, tem muito preconceito hoje em dia com o Rolex, da galera de alta, mais de alta relogioaria, porque enfim, virou um relógio super da moda, mas é um relógio que ofereceu, famoso por oferecer máquinas extremamente robustas, assim, esse relógio aqui, que é desse meu amigo, ele tinha deixado comigo um outro, um igual, só que era com a máquina Zenit, esse aqui já é a máquina Rolex, que era a máquina Zenit um pouco mais antiga, era pré-2000, enfim, 2000 e nada o relógio, se não me engano, relógio tinha 20 anos, nunca tinha sido feito uma revisão, nunca tinha aberto, Daytona também, é o que, desculpa? Era um Daytona também, Daytona, um Daytona também, e o relógio nunca tinha sido aberto, tudo bem que não era um relógio de todo dia, não era usado sempre, o relógio, eu levei para fazer revisão, a gente colocou no, para medir a amplitude, para ver como é que estava, o caos que estava ali dentro, o relógio estava perfeito, perfeito, não usava nada, nada, abriu o relógio, ele estava totalmente seco, óleo, zoado, enfim, o relógio tinha 20 anos, não foi feito na mesma atenção, a atenção acabou sendo mais complexa do que ela parecia que ia ser, só que isso, o Rolex hoje é o melhor trator, é o que ele sempre foi, hoje ele, infelizmente, infelizmente, se tornou um objeto de luxo extremo, mas quem conhece um pouco da história da Rolex, sabe que até, sei lá, pré-nos 80, sempre foi um relógio funcional, então era um relógio assim, ah, putz, eu sou um mergulhador, preciso ter um relógio de mergulho, ah, vou comprar um Rolex Sub, ah, sou um piloto de avião, quero ter vários, preciso ter vários funcionários para, vou comprar um GMT, era essa a pegada, o relógio que você tinha, se você quisesse, você juntava e comprava, não é essa coisa que virou hoje um, esse absurdo que é, imagina, um Daytona novo hoje, você espera de, acho que está no mínimo 3 anos, ágil na própria boutique, o valor do semi novo é o dobro do novo, enfim, é uma coisa que, para mim, não faz muito sentido, eu sou contra pagar, ágil, eu acho, eu acho que o Rolex hoje em dia é tudo bem no que ele custa, apesar de ser uma loja super cara, eu acho que ele está entregando o que ele está sendo pago, isso pensando em dólar, a gente não pode fazer muito essa mudança para real, que fica essa loucura de quanto está o real hoje, amanhã, pensando em dólar, assim, preço de lista é verdadeiro, eu acho que ele é justo no que ele cobra, agora, vamos supor, um GMT novo, que está 8 mil dólares, na faixa de 8 mil dólares, ele está ótimo, ele oferece o que ele tem que oferecer, beleza, agora, a galera vendendo usado a 20 mil dólares, aí não faz o menor sentido, porque 20 mil dólares você está gastando num Rolex GMT, você poderia estar comprando um, sei lá, um GGL Couture, ou um IWC, calendário perpétuo de ouro, versus um GMT de aço, um relógio só tem um GMT, você está falando, um calendário perpétuo, que na minha opinião é uma das complicações mais fantásticas já criadas para relógio, então, na minha cabeça, isso não faz muito sentido do valor, mas assim, a Rolex, resumido, tem que ser, é um relógio fantástico e acho que vai muito bem numa coleção de 5 relógios, é um estende monte de novo, né, Fico aqui. Nada, cara, isso daí, estamos com quase 500 pessoas aqui ouvindo você, a gente fica a noite toda, minhas baterias é que não vou aguentar muito, mas o papo vai. Rodrigo, um prazer ter essas duas referências da relogioaria nessa live, vocês são em boa parte culpados pela minha coleção atual, que a sua esposa nunca descubra isso, Rodrigo? Tenho pelo menos 20 que adquiri depois de vocês terem abordado em seus canais, poxa, que legal, cara, muito legal, muito feliz em saber. Temos aqui uma participação feminina aqui, a Karen, o que você acha dos modelos da Panerai que fizeram parceria com a Ferrari? Vale a pena comprar um Panerai? O que você acha, meu amigo Greg? Teoricamente, pelo valor, vale muito a pena. Por quê? Porque hoje você só vai achar esses relógios usados, eles não são mais fabricados, a Panerai não tem, essa linha já saiu faz um tempinho. Só que, como eles não vêm, na maioria deles não vem escrito Panerai no mostrador, eles não têm muito valor porque a galera não quer comprar porque tem escrito Ferrari. então o relógio é, teoricamente, teoricamente não, ele é um Panerai, só que você compra ele usado, principalmente aqui no Brasil. Assim, é no mínimo metade da mesma coisa se fosse escrito Panerai. É puramente por causa do logo. Então, eu acho que assim, vale a pena comprar, é um Panerai, não precisa ter medo, desde que sejam os Panerai Ferrari. Tem relógios que são parecendo o Panerai Ferrari, mas não são Panerai, mas assim, os Panerai mesmo, que são a parceria com a Ferrari, vale a pena comprar, porém, é um relógio que eu jamais compraria pensando em revender. Porque, eu sei que quem tem não consegue vender por nada e é por isso que eles são tão baratos e bons de comprar se você achar usado. Mas, o relógio é fantástico. Principalmente se você tiver uma Ferrari, ele fica mais legal ainda. Combina, né? É maravilhosamente. Deixa eu ver aqui, nosso amigo Tadeu, Tadeu Polakiewicz. Você vai saber falar esse sobrenome melhor do que eu. Tadeu Polakiewicz. Polakiewicz. O cara é uma enciclopédia. O cara é fera demais, não é não, Tadeu? Eita, vamos lá, mais perguntas. Uma participação, de onde vocês estão falando, pessoal? De que cidade vocês são? Estamos indo aqui com uma hora e cinco de live. Vamos ver de onde são os nossos queridos amigos aqui. Rock Legends, nenhum G-Shock, pô, o DW-5600 também é uma máquina sensacional, né? Você sabe que eu deixei aqui escondidinho, esqueci de falar do G-Shock. Eu sou tão fã que tem três aqui, escondidinhas, ó. Aí, ó, olha lá, ó. Aí, ó, Rock Legends, ó. Aí, ó, a fera aí, ó. E aí, você sabe que, ó, eu gosto tanto, não faz nem sentido, mas, ó, tem esses dois aqui que são teoricamente idênticos. Opa! Aham, que legal, cara. Mas qual a diferença? Um DW-5600 e um G-5600, que a única diferença é o Tough Solar e pouca coisa. Acho isso aqui fantástico. Não tenho medo nenhum em comprar porque isso aqui é, teoricamente, o melhor relógio do mundo. Porque não quebra, é preciso, resolve tudo. E se der algum tipo de pepino, é só comprar outro, né? Exato. Joga na parede, vida que segue. Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Nosso amigo Francisco aqui de Montes Claros. Bruna Torres, doutora Bruna, Maceió, Alagoas. Beijão pra você, Bru. South Brasil, Rodeio, Santa Catarina. Eita, o Brasil todo aqui, gente. Brasil todo. César, Emanuel de Angra, Felipe, lá de Ananindeu, a Pará. Ô, rapaz, olha só. Tiagão de Campinas. Tiago, Tiago. Paulo de Brasília. Se tem uma pessoa que tem bom gosto, é esse Tiago, viu? É. Só dá fera aqui nessa live. Falou em trazer o Greg pra cá, cara. Não é brincadeira não, bicho. Só parece fera. Boa noite, Roberto. Gente, estamos indo aqui para as nossas considerações finais aqui. A minha ideia é sempre a gente girar ali em torno de uma hora de live. Humberto, com esse sobrenome maravilhoso lá de BH. E se vocês tiveram, antes da gente terminar, agradecer a presença de todos vocês aí. Greg, querido amigo, muito obrigado por você se dispor aí o seu tempo aqui com a gente. Tá? E é uma imensa... Vamos agora para as últimas perguntas, mas não sem antes agradecer a você pela sua presença aqui. Tá? Meu amigo Timóteo aí de Campinas. Abraço, Timóteo. Eu que agradeço de novo. Inclusive, quem tiver aí que a gente não respondeu pergunta e quiser mais uma live, comenta aí embaixo, enche aí de live que a gente faz de novo. Opa! O Luíde, grande Luíde. Cara, Luíde Latina, essas pulseiras desse cara, é coisa do outro mundo, cara, é coisa do outro mundo. Daniel, 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 lá de Aracaju, Daniel é um amigão meu, cara, esse cara é parceiro. Vamos lá. Leo Motorcycle Eleven, qual o problema em usar relógio automático pilotando moto? Toca moto, Greg? Não. Não? Até tive, mas não. Meu pai é viciado em moto, mas eu não desenvolvi para esse lado. Agora, o problema de usar relógio automático pilotando moto, teoricamente, o problema seria vibração. Você meio tirar o relógio de fase, você estaria atrapalhando que o relógio quer ou não, o automático normal, você tem o escapamento que está ali num ritmo, a vibração poderia atrapalhar isso. Então, assim, a não ser que você tenha aquela Harley que mais trepida do mundo que você vai chacoalhando exatamente. Cinco minutos no Harley você já enche a corda todinha do relógio. Exato. Mas eu não tenho problema não. E aquela coisa, sendo bem sincero, eu até falei isso para muita gente, galera, o mais importante é usar, ser feliz. E assim, convenhamos, considere que, isso é uma outra coisa que você sempre fala, nunca compra um relógio que você não tem dinheiro para arrumar. Porque você tem que considerar uma possível manutenção. Esse meu Oxfam Junior, eu quebrei o relógio em um ano e meio de uso. Mas assim, pelo que eu fiz, pelo que eu abusei, estou mais que feliz em pagar essa manutenção porque é o preço da experiência. Então, ande de moto, na pior das hipóteses, acontecer alguma coisa, faz uma revisão e volta para a moto de novo. mas o importante é usar e ser feliz, cara. Relógio de gaveta, eu sou contra. É, acho que é a essência. Desculpa, Greg, vai lá. Eu sempre falo aquela coisa, se você quer deixar o relógio para fazer de enfeite na parede, compra um quadro. Entendeu? Sei lá, isso é decoração. Quer usar, compra um relógio e usa. Não se prenda a isso. Seja feliz. Afinal, dos contos, é para isso. É verdade, é verdade. É verdade. Hermes, chegou atrasado, mas chegou, chegou, Hermes. Aí, abraço a você. É isso aí, gente. Foi um bate-papo aqui, caminhando para uma hora e dez minutos. Tivemos aí 500 pessoas acompanhando esse bate-papo maravilhoso. Sem palavras, Greg, para agradecer você aí, a sua presença. Todas essas pessoas maravilhosas aqui que nos acompanharam. E se alguém tiver mais alguma última pergunta de dúvida, o Humberto, já queremos mais aqui. Vou até comentar que estou até passando vergonha aqui com a minha iluminação horrível, então vou ter que vender algum relógio aqui, comprar um softbox, vai ficar bonito assim, porque está parecendo um fantasma aqui. Está ótimo, está bem melhor do que a minha primeira live que eu fiz com o Guga da Royale. Meu Deus do céu, estou passando até vergonha. O Edson, marca a Ores, curte a Ores, Greg? Muito, 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 principalmente os divers, acho espetaculares. Aquele aquis, né, cara? É sensacional. Eu adoro aquele regulador que tem o regulador quando o minuto está separado da hora, o ponteiro externo, enfim, acho fantástico, muito legal, muito legal. E é outro relógio também que deveria ser mais comentado. Legal, legal. É um benefício super bacana, baita diver. É verdade. Tem outros também, que sempre vem o diver na cabeça. Os pilots deles também são muito legais, né? Tag Royer Quartz, você acha que é uma boa entrada no mundo dos suíços, né, Greg? O que você acha? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sou fã. É muito legal, cara, o que oferece pelo... De novo, talvez recomendaria comprar o usado, que tem uma desvalorização, mas é muito legal. Eu acho que entrega uma coisa muito bacana, abre uma porta muito legal, ou ruim, porque você começa a ficar viciado nesse problema que a gente tem, começa a fazer besteira, mas não, Tag Royer é... Não tem o que falar mal. Sensacional. Sensacional. Isso aí, meus amigos. E agradecer aí a presença de todos vocês, Francisco aqui lá de Natal, tá bom? Um imenso prazer aí, nos encaminhando aqui pra uma hora e onze minutos, né, Aline. Ah, é mais uma presença feminina aqui, o Seiko Pogue. É um relógio que eu tenho o maior sonho de ter, Greg. Pogue é fantástico, né? Né? O duro é encontrar um realmente originalzinho, porque a galera pega os Frankensteins, né, que a galera vai... Frankenwatches, né? Pega um... Esses Seikos antigos tem esse problema técnico, inclusive, pra quem tá de olho em Seiko antigo, tome muito cuidado, porque... Você tem que lembrar que esse relógio na época era um relógio muito barato. É um relógio pra ser abusado sem medo. Então, a maioria deles realmente foi abusado e usado sem medo. É... Por isso que um Pogue em... Ou qualquer outro. Mas um Pogue em extremo bom estado vale uma grana, porque é muito raro. E assim, é um relógio que... Se o relógio não tiver legal, você vai gastar mais dinheiro pra arrumar ele do que você gastou pra comprar ele. Então, tome muito cuidado com o Seiko antigo, saiba de quem você tá comprando. Principalmente por isso como o Leandro comentou a parte de Frankenstein, que a galera vai trocando peça, vai refazendo. Às vezes peças não boas, faz peça não, fica mal feita. Tudo bem, tem alguns que o cara pega de outra máquina, sabe? Uma meia 139, faz a troca, tudo bem. Mas tem uns que... Cara, cuidado. Muito cuidado com... Relógio vintage no geral, tá? Isso é uma dica que eu dou pra relógio vintage. Muito cuidado com... Muito cuidado com... Saiba de quem você tá comprando às vezes mais importante do que o relógio em si. Pô, legal, legal. Uma ideia pra gente fazer um vídeo mais pra frente também, convidar até o pessoal do 10 e 10, é como escolher um vintage, né, Greg? Porque tem... Você precisa saber de quem... É aquilo que você falou uma vez num vídeo seu, né? Você compra o vendedor e não o relógio. Totalmente, totalmente. É isso, assim, de relógio usado já é uma realidade, mas pra relógio vintage é muito perigoso porque tem muita desonestidade pelo simples fato de que muitas coisas são muito difíceis de você conseguir perceber se elas aconteceram ou não. Então, vamos supor, você vai comprar um... Ah, sei lá, um Omega Speedmaster antigo. E aí você bate o olho no relógio, putz, o mostrador parece certo, o ponteiro parece certo, o bezel parece certo, só que você descobre que o bezel não era daquele ano, então já foi trocado, o cara já arrumou a máquina, mas fundou no anterior, ele nem sabe, às vezes nem por má fé. Enfim, é um ciclo... Por isso que as pessoas quando compram relógio tem muito aquela coisa de estou comprando, estou primeiro dono. O valor disso não é simplesmente porque quantas pessoas passaram a mão no relógio. E isso teoricamente faz a menor diferença, o que faz a diferença é que são menos mãos para saber o que realmente já aconteceu na história desse relógio. Eu tive recentemente em mãos, participei de uma negociação por um cara que me conheceu, me achou pelo Instagram, inclusive, um abraço para ele, ele vai saber quem ele é, que ele tinha um Daytona Paul Newman original da década de 70. e o pai dele ganhou numa venda de carro, o cara finalizou o papel e falou, putz, eu tenho acesso aqui, não sei o que, deu o Rolex para ele e era dele a vida inteira esse relógio. Então, ele sabia absolutamente tudo que já tinha sido feito no relógio. Um relógio desse, que é um relógio de... Se você falar, um relógio que hoje vale um milhão e meio, é um relógio absurdamente caro, eu não acho que vale tudo isso, tá? Mas as pessoas estão pagando um milhão e meio. E é um relógio que, assim, é um detalhe, um ponteiro que foi trocado, 300 mil a menos. É um mostrador que foi arrumado, 400 mil a menos. É uma máquina que trocou, 300 mil a menos. Então, tem muita desonestidade por esse lado. Então, que às vezes dá para trocar coisa e a pessoa nunca sabe que foi trocada. Então, tem muito dessa sacanagem. Então, por isso que eu digo que quando o relógio, você compra do dono original, a vantagem principal é essa. É que, se a pessoa for honesta, ela vai te passar exatamente tudo o que já aconteceu com o relógio, então você sabe o que você está comprando. isso é, entre aspas, é sem preço, porque é o que faz a diferença de um, quando você vê naqueles leilões, como, por exemplo, foi esse Paul Newman que acabou indo para fora, para o leilão, que era 100% intacto e era do dono original. Isso comprova que o relógio é o que ele está escrito, o que é. Então, isso eu estou falando que pode ser qualquer relógio, pode ser relógio novo também, mas para vintage isso faz uma diferença absurda. Eu dou um exemplo técnico até, só estender aí mais dois minutinhos se sua bateria permite, esse Grand Seiko, esse Grand Seiko eu comprei semana passada, essa semana, desculpa, essa semana, de um grande amigo meu que intermediou para mim, e o Grand Seiko, como eu comentei lá no começo da live, ele tem aquela coisa do polimento que é muito diferenciado, o polimento do Grand Seiko, que é conhecido como o Zaratsu. e eu morro de medo de comprar um Grand Seiko que já foi polido, porque, que nem eu comentei do Andemar Piguet também, é uma quininha que você perdeu, era uma restauração dificílima de fazer, mega complexa, se possível de fazer. E esse aqui eu comprei, e eu comprei teoricamente do dono original, o seu amigo meu que fez a intermediação, o grande Camilo, não sei se ele está assistindo, mas um abraço para ele. E eu sei que esse cara de quem ele fez a intermediação, ou seja, o dono de quem eu acabei comprando o relógio, nunca poliu porque ele é tão chato quanto eu com essas coisas. Ele tem uma porrada de relógio, inclusive tem um Doxa Sub 300 Aqualand original da década, maravilhoso, assim, todos 100% de certeza que não foram polidos. Então, eu tenho essa certeza, porque eu sei que, e fica uma dica, gente, não confiem na maioria dos vendedores, desculpem os vendedores, mas o não polido é muita sacanagem por aí, tá? Eu já comprei muito relógio que o cara falava que não é polido, na hora que eu peguei o relógio, assim, bati o olho ao vivo, eu falei, é óbvio que foi polido, tinha massa de polir no relógio, então eu tenho que pegar o relógio no dia seguinte e vender. Nossa, massa de polir. Já, já aconteceu umas 3, 4 vezes. São vendedores que hoje eu não faço mais negócio junto, porque... é aquele negócio, você perde uma confiança uma vez, já era, né? Eu, por exemplo, quando vendo meus relógios, eu faço questão de falar absolutamente tudo, onde, o que mexeu, o que revisão, o que trocou, o que... Olha o Mauro aí, Dá o Maurão aí, braço, querido Mauro, professor. normal aqui, Mauro, ó. Aí, a faca aí. Esse trambolho que você gosta aqui, ó. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, é... Assim, o próprio Mauro pode atestar até que polimentos são restauráveis, ele até me ajudou recentemente com o relógio que eu comprei também, que eu achei polimento original, o cara me falou que era original, bati o olho quando cheguei com o relógio em casa, e vi que não era, e o Mauro restaurou o relógio pra mim, ficou fantástico, velho. Terem como o Watch Time fez um serviço espetacular, mas pra mim já incomodou porque eu já sei que perdeu um pouquinho daqui, um pouquinho não sei o que, e... Você perde, né, aquele... Eu prefiro todo riscado, isso é lógico que tem um monte de marca, é que não dá pra ver aqui no vídeo, mas tem um monte de risquinhos. Eu acho que tem 10 anos de uso, mas eu prefiro esses risquinhos e aqui na perfeita do que não ter nenhum risco e tá mexido, então eu tenho essa mania. É todo doido que tem umas manias, né? O Bob Zito perguntando no Luminox o preço é justo ou pagamos mais pela etiqueta? Cara, eu acho o preço justo, eu acho o relógio bem legal. O Alexandre Souza, ele perguntou sobre o Precisionist versus o Spring Drive, qual é o mais... o mais... o que tem a melhor precisão? Alexandre Souza, abraço pra você. O Precisionist ou o Acutron, mas enfim, é que assim, é um pouco complexo, é que a gente não pode 100% comparar um relógio movido a bateria com um relógio de Spring Drive que não é. Exato. O Spring Drive, resumindo em um minuto a tecnologia que teoricamente deveria ser explicada em cinco vídeos seguidos, mas ele tem a corda, essa corda ela é distribuída por um rotorzinho, esse rotorzinho ele gira oito vezes por segundo, ele produz um pouco de eletricidade que abastece um cristal de quartzo, que tem um microchip que compara essa oscilação do quartzo com a velocidade do rotor e ele mesmo cria energia eletromagnética pra frear esse rotor e manter ele funcionando. Então, por isso que tem uma precisão absurda, que nem comentei, esse aqui faz 0.2 segundos por dia. É muito conhecido as pessoas que tem Spring Drive falar que o relógio fazia tipo cinco segundos por mês em vez de por dia como é o normal de grandes relógios. então não dá muito pra comparar mas quartzos que são tão precisos quanto o Spring Drive são modelos extremamente caros. São quartzos, por exemplo, da Grand Seiko tem um ensino de precisão a Citizen lançou um hoje em dia que é o relógio mais preciso do mundo relógio de pulso que é o relógio a quartzo que é o calibre 0.1.0.0 que faz um segundo por ano. É absurdo. Então é um calibre quartzo, mas assim, pela bateria você tem esse tipo de possibilidade de um sistema diferente de regular o escapamento do relógio resumidamente no quartzo não é isso mas tudo bem. Então não é muito comparável mas assim o nível de precisão que o Spring Drive oferece pra ser um relógio híbrido praticamente mecânico ou seja um relógio que não tem bateria é absurdo. É absurdo. É outra. Professor Douglas aqui ó braço querido Douglas esse tem uma bela coleção esse manda depois uma foto dessa máquina pra gente professor Douglas que eu tenho uma queda pela Doxa queridos vamos estender já temos amigos nossos aqui perdendo a pizza não vamos deixar o Greg perder a dele também gente foi um imenso prazer poder ter a presença querida do Greg aqui essa figura simpaticíssima que embeleza o 10 e 10 convidar você se inscreva lá no 10 e 10 é um canal fantástico o Adrianão também tem o ARP o Chrono Talk tem um canal também muito legal com parte técnica quem gosta da área técnica já aprendi bastante coisa lá no Chrono Talk do Adriano e é isso aí gente grande abraço pra todos vocês Greg mais uma vez muito obrigado querido mais uma hora e vinte aí de live terminando aí com 430 pessoas observando a gente aí mande um salve pra Cronovig Paulinho Cronovig grande abraço pra galera da Cronovig muito obrigado gente William aprendi reaprendi bastante boa noite boa noite queridos é isso aí gente tá Deus posso abençoar todos vocês Greg Deus abençoe você sua vida seus negócios tá meu irmão que você sempre tenha saúde todos aí se cuidando aí nesses tempos difíceis que a gente tá vivendo foi uma hora e pouquinho onde a gente onde eu busquei fugir um pouquinho né dessa loucura toda que a gente tá vivendo pra gente dar uma uma mini carga na bateria né falar de coisa boa falar de sorrir ver gente feliz falar de sonhos realização de sonhos né Greg sem dúvida sem dúvida e Leandro também de novo muito obrigado pelo espaço agradecer também todos os seguidores aqui do GMT-3 que perderam uma hora e meia hoje porque não tinha nada melhor pra fazer ficar olhando pra nossa cara e como o Leandro falou também fico convite lá pra conhecer meu canal pra quem não conhece seria uma honra ter vocês lá também e ó quem quiser mais live vai ser muito live agora com o Leandro é só falar e enche o saco dele aí que eu volto beleza gente beleza manda um abraço beijão pra minha mãe te amo também te amo minha mãe beijo minha mãe amo você minha turma toda cara a galera fica tudo em cima aqui tudo assistindo as lives da gente gente muito obrigado tá Deus possa abençoar todos vocês aí sempre cada vez mais sucesso pra todos nós Greg a gente se vê na próxima meu irmão obrigado aí gente abração graças a Deus a bateria segurou tava usando a primeira falei pô deixei todas elas carregadinhas falei hoje vai dar certo meia hora caiu uma eita lasqueira mas deu certo arrumar depois uma alimentação por cabo nas próximas lives abraço gente fiquem com Deus tá Deus abençoe a todos tchau tchau tchau